Uma pessoa morreu esta madrugada na MGT 154, no trecho entre Capinópolis e Tuiutaba. O corpo de Gilberto Ferreira Freitas, de 56 anos, foi localizado caído na margem direita da pista com múltiplas fraturas. Ao lado dele, pedaços de uma bicicleta que estava partida ao meio. O outro pedaço da bicicleta estava do lado contrário da pista. Segundo o corpo de bombeiros, o ciclista foi atropelado por um caminhão. O condutor do veículo não foi localizado e não prestou socorro à vítima.